Tipo, algum de vocês já perdeu? Parente, assim, muito próximo? Eu já perdi minha avó, o mais próximo, assim, meus primos, assim, algum primo meu. Já perdi, assim, mas nada, assim, doeu, lógico, você sente. Mas ainda não senti a dor mesmo, assim, do... De perder alguém tão próximo, né? É, de perder tão próximo, assim, tipo, pais, assim, mulher, mãe, irmão, irmã, quanto irmão. O meu? O meu que eu perdi, assim, que foi um baque de... Às vezes até... Foi meu pai, mano. É meu pai, aí é baque mesmo. Foi, tipo, acho que uns seis, sete anos, tá ligado? E meu pai, eu fui assassinado. E eu fui o último a saber. Quando eu falo pra rapaziada da história do meu pai, tá ligado? Tipo, meus inscritos, essas paradas, assim, alguns já sabem, tá ligado? Que a cadeira de roda é pra eles. Tá aqui, né? A cadeira de roda, assim, é pra ele. Quando a galera... Nossa, louco, hein? Quando a galera pergunta, caralho, essa cadeira de roda aí, mano, quem que faz a cadeira de roda? Que eu falo, mano, é por causa do meu pai que morreu. É por causa que ele era cadeirante, tá ligado? Só que, tipo assim, meu pai não era um orgulho da sociedade também, não, tá ligado? Ele sabia das coisas que ele tava fazendo, ele teve a oportunidade de sair e tudo mais. Só que eu não era criança, mano, então pra mim ele era só meu pai. É lógico. E o problema não é ele ter morrido. Porque morte, mano, todo mundo morre e tudo mais, beleza. A hora todo mundo vai, tá ligado? O problema é que ele faz assassinato na manhã do Natal. E aí, mano, não tem como chegar o Natal e eu não lembrar. Puta, é verdade. Fica bom, climão, hein? Tipo, eu fiquei sabendo, tava eu e o Marcos, que é um vizinho lá, meu melhor amigo, desde, tipo, infância, cresceu comigo. Nós brincando com um brinquedo que é uma moça da rua lá, que tinha um pouco mais de condição. Dava pras crianças que não tinha condição da rua, que eu era um deles. Aí eu e ele brincando com os carrinhos que a gente tinha ganhado dela. Ele falou, sabia que seu pai morreu? Quem? O moleque falou isso pra mim, brincando comigo. Tá porra, mano. Aí eu, mano, brinca com sua porra não, velho. Tá louco? Mas o que, tipo, eles falam, é por isso que ele tinha de viajar? Não, mano, não falaram nada. Foi na mesma manhã. Meu pai tinha morrido nessa manhã e esse moleque tava brincando lá nessa manhã comigo, só que eu não sabia que tava... O vizinho já tava sabendo primeiro. O vizinho já tava sabendo, tá ligado? Ah, notícia ruim, cara. Aí ele falou, mano, sabia que seu pai morreu? Eu falei, não, não brinca com esses bagulho não. Ele falou, mano, seu pai morreu mesmo. Eu falei, mano, não brinca com esses bagulho, tá louco? Vai que meu pai morre, tá ligado? Aí ele falou, não, pergunta pra sua mãe lá. Aí eu lembro que eu fui perguntar pra minha mãe. Eu lembro da cena, assim, da minha mãe, da mãe dele e do meu irmão mais velho, tipo, na cozinha, assim, conversando, tá ligado? Provavelmente o Diva tava pensando, mano, como que a gente vai dar essa notícia, tá ligado? E aí eu lembro de perguntar e eu não lembro da resposta, só que não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Eu lembro que, no enterro, eu era inocentão, mano, muita criança. Então, o meu avô, ele pegou, abriu, tá ligado? Aquele negocinho que você abre, assim, pra ver o corpo dentro. Sim, a janelinha. É, a janelinha. Aí ele abriu, assim, pra ver meu pai dentro, tá ligado? E aí, pra mim, meu pai tava dormindo. Tá ligado? Ele abriu, eu falei, oxe, meu pai não tá morto, não. A galera tá viajando, meu pai tá dormindo aqui, suavão. Então, eu tava, tipo, todo mundo chorando e eu tava suavão. Só caiu a ficha pra mim quando começou a descer o caixão, tá ligado? Aí, quando começou a descer o caixão, eu tentei pulado dentro junto, tá ligado? Eu comecei a chorar. Não, o que é isso que vocês tão fazendo com meu pai? Não sei o quê, pá. E aí, mano, ficou um... Sei lá, um ano e meio, dois anos, assim, que eu não lembro de nada. Tá ligado? Conversando com a minha mãe, hoje em dia, ela fala que provavelmente meu cérebro bloqueou. Você não lembra, tipo, dos nove, dez anos, tá ligado? Você lembra só até os oito, depois aos onze. É. Tipo isso. Pulou, tá ligado? Teve, teve essa... Já acontece isso mesmo, mano. E já era, ficou um branco... É o choque que você teve, tipo, que ia te dar um... Você nem... Não é que você não... Tipo, se você, às vezes, forçar a fazer um trabalho de hipnose, esse bagulho, às vezes, você consegue lembrar. Que é um bloqueio que a tua própria mente deve ter criado pra você não ficar... Pensando nisso. É. Sim. A maior motícia loucamente é foda, mano. É igual.